Famílias chegavam desesperadas para reconhecer os corpos das vítimas do incêndio que matou nove menores em um centro de internação de Goiânia. Muito abaladas, elas não quiseram dar entrevista. Assistentes sociais recebiam as famílias no Instituto Médico Legal. Dos nove corpos, oito tinham sido identificados até o final da manhã deste sábado. A tragédia aconteceu na última sexta-feira. A suspeita é de que um dos internos colocou fogo em um colchão. As chamas atingiram apenas um alojamento onde estavam onze meninos. Um adolescente foi socorrido em estado grave. Inicialmente, o incêndio foi um incêndio provocado dentro de uma unidade. E as unidades aqui, o pessoal do sócio educativo foi muito rápido em tentar conter esse incêndio.